A número regimental e declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Terceira sessão de discussão em primeiro turno, proposta de emenda à Constituição número 17 de 2008. Terceira sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 17 de 2008. Tendo como primeiro signatário o senador Arthur Vigílio, que acrescenta artigos ao ato das disposições constitucionais transitórias, prorrogação dos benefícios para a Zona Franca de Manaus, parecer sob o número 1084 e 2009 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator ad hoc, senador Neuto de Conto, favorável com a emenda número 1 da CCJ, que apresenta em discussão a proposta, com a palavra para discutir o senador Arthur Virgílio.